Música Bom dia, está no ar mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo e preparamos boas novidades dessa semana, hein? Olha só! Música Continua a nossa série sobre os perigos de falar ao celular e dirigir. Honda lança a esperada décima geração do Honda Civic. Motociclistas pegam suas Harley Davidson e partem em busca do festival de inverno. Prêmio mostra os comerciais leves com melhor poder de revenda. General Motors do Brasil atinge 3 milhões de carros produzidos na fábrica de gravata aí. Começam as inscrições para a 24ª edição do Rali do Batom. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Música O Bahia Motor apresenta hoje a terceira e última reportagem sobre o perigo do uso do celular ao volante. Vamos acompanhar o que a equipe do Bahia Motor preparou para hoje. Fique atento. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Pois é, Daiane, a nossa reportagem que fala sobre o risco de dirigir utilizando o celular chega ao final. E hoje falaremos do quesito tecnologia. Algumas montadoras já estão criando sistemas multimídias que permitem você utilizar o seu telefone sem tocar nele. E hoje você confere mais um aqui no Bahia Motor. Música A produção de tecnologias inovadoras é imprescindível para o mundo atual. Tentar reduzir o número de acidentes por meio de aplicativos e sistemas de conectividade é o grande desafio das montadoras, principalmente porque ainda existem muitos condutores que insistem em dirigir e fazer o uso do aparelho celular, mesmo sabendo dos riscos que corre. Essa integração do motorista com o veículo permite que o mesmo dê a atenção necessária para a condução enquanto se mantém conectado com as suas mídias, seus amigos e muito mais. Para a gente começar o bate-papo, o que é o U-Connect? Bom gente, o U-Connect é a central de multimídia da Fiat, em que temos diversas funções de conectividade com o aparelho celular, com a multimídia do carro. A tecnologia também veio para ajudar o condutor a evitar tocar no celular, enfim. Então explica para a gente o que tem nesse sistema, né? Por que ela ajuda na segurança do condutor e o que é que tem para o motorista que vai utilizar esse sistema? Com certeza o U-Connect veio para ajudar e sim focar na segurança do trânsito, né? Em que um sistema que o condutor, ele vai ter toda a atenção ao trânsito e a tecnologia com o carro. Então ele vai ter todo o acesso ao telefone, ao rádio, ao volante. Porque todos os comandos dela tem ao volante e pode ser por comando de voz. Com voz você pode mudar a mídia, a música, mudar a estação da rádio, fazer ligações, toda a tecnologia. E além do navegação por GPS. Caramba, então você não precisa nem tocar nem no painel, muito menos no celular, é isso? Não, não. O comando pode ser, se quiser, touchscreen, tocando no painel ou por voz. E o comando por voz você tem todas as funções. Em relação ao modelo do carro, todos os modelos já têm esse sistema de entrada ou é algo que realmente você deve pagar um pouco mais para ter esse luxo? Como é que funciona isso? Na verdade, é um opcional para alguns carros e outros é item de série. O veículo que estamos aqui agora é o Fiat Toro Vulcano, que é o top da gama. Ele sim é o de série. Mas voltando para a Toro, a Toro Flex de entrada, ela tem uma multimídia. Que tem um sistema chamado Audio Streaming. Em que você vai poder atender a ligação e passar a música do celular para tocar no rádio. Não tem toda a interatividade que o Connect tem. Para a Flex vir com o Connect é um opcional. E os outros veículos também é a mesma situação. Tem um Auto Streaming de série e algumas gamas, alguns veículos da Fiat tem esse opcional do Connect. Eu queria saber o seguinte, deixando um pouco de lado essa parte do carro, do modelo, enfim. Mas falando como consultor de vendas, você que é um cara que está no mercado, que faz com que as pessoas adquiram o veículo por diversos motivos. Qual a sua opinião para esses sistemas? Não só o da Fiat, mas os outros sistemas de conectividade no veículo. Qual a sua opinião? Você acha que é algo realmente que tem que existir, abrir para novos veículos? Que futuramente todos os carros possuam isso para que o condutor dirija com mais segurança? Ou na sua opinião é apenas luxo mesmo? O que você pensa? Na verdade, isso aqui vem passando a ser um item essencial em todo carro. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, até o próprio ar-condicionado deixou de ser um item de conforto. E sim um item de segurança. Então, como o ser humano vive em constante evolução, mudança, o carro tem que se adaptar, tudo tem que mudar para acompanhar as mudanças do ser humano. Então, a tecnologia tem que sim vir no carro, e não só o carro de luxo, e sim carros populares. Porque o ser humano necessita disso. Hoje em dia, é muito difícil você viver sem celular. O celular deixou a pena de enviar mensagem e atender ligação. No celular, você checa as suas redes sociais, você vê e-mails, você trabalha, você faz tudo pelo celular. Então, o veículo, ainda mais para quem é amante de carro, quem gosta muito de carro, tem que ter, tem que agregar esses valores. Então, essas tecnologias dentro do carro, se a vida a bordo que o carro oferece, tem que acompanhar, sim, a evolução. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. A expectativa do consumidor brasileiro era muito grande, e finalmente chegou ao mercado a décima geração do Honda Civic. O sedã médio da montadora chega para brigar forte, hein? O Belmotor foi conferir. O segmento de sedãs médios mudou muito no Brasil, e claro, mudou para melhor. E nenhuma montadora poderia ficar parada. A Honda vem com a nova geração do Honda Civic. É a décima geração, e que tem muitas novidades tecnológicas. Mas uma dessas maiores novidades está aqui, no motor 1.5 turbo. Ele tem simplesmente 173 cavalos de potência. Uma fera, que você agora pode experimentar. Ríder, como foi o início desse projeto e essa ideia que surgiu para essa nova geração do Honda Civic? Basicamente foi um desafio muito grande, né? Por toda a engenharia da Honda. E, claro, a nossa motivação sempre foi entregar um produto que todo brasileiro, né? Todo cliente brasileiro almeja ter uma Honda, né? Então a gente, em respeito a esses clientes, nós engenheiros da Honda, não só a engenharia, mas todo mundo do grupo, né? A concessionária, se esforçaram bastante para entregar esse produto, né? Que hoje, felizmente, a gente tem a felicidade, né? De estar junto com o cliente hoje, conhecendo as pessoas. E está aqui, é o resultado do modelo. Todo mundo acha que vai gostar. Vocês fizeram alguma modificação e alguma adaptação do modelo mundial para aqui para o Brasil, para as ruas brasileiras, para o consumidor brasileiro? Vocês analisaram bem esse consumidor e fizeram alterações significativas para isso? Sim, com certeza, né? Primeiro, o tanque de combustível, se você comparar com o modelo americano, ele está bem maior, está com 56 litros contra 49 americano, né? Podemos colocar o pedal shift, né? A gente colocou item de série para todas as versões. É um ponto também que o brasileiro adora. Um ponto também, em especial, é o motor flex. Ele já tem no Civic atual, mas a gente fez questões de manter no modelo atual, combinado com o câmbio CVT, né? Que ela é bastante econômica e eficiente. Se você não sente aquele choque mais quando você troca de marcha, então ele é bem eficiente, né? E fora todo o sistema de suspensão, né? Multilink, nós aplicamos buchas hidráulicas também para a suspensão. E fora outros itens pequenos, né? Que se eu ficar explicando aqui, eu vou ficar a noite inteira, né? Mas vocês sabem que esse segmento de sedãs médicos é um segmento que tem crescido muito no Brasil e que as montadoras, todas elas, estão tratando de melhorar os seus produtos. Qual é a expectativa da Honda com relação a este modelo agora? A nossa expectativa é em torno de 3 mil unidades. É o nosso plano, claro. Ela pode alterar dependendo da reação do mercado. Então, a nossa expectativa é em torno de 3 mil unidades por mês, né? E realmente tem uma grande aceitação. A gente está tendo bastante feedback, né? Pelos vários jornalistas, né? Pessoas aí que a gente conhece e que tem um feedback muito positivo. Então, a gente está bem com pensamentos positivos, esperançoso, né? Para a reação do mercado. A expectativa do mercado brasileiro era muito grande para o lançamento da décima geração do Honda Civic. E ela chegou, Ismael de Oliveira, eu estou ao lado dele aqui, o diretor comercial do grupo Imperial. A expectativa realmente era muito grande, né, Ismael? A expectativa é fantástica. A gente está numa expectativa muito grande. A lista de espera já superou todas as expectativas. E a gente está muito confiante, realmente. Quais são as grandes novidades que vocês da Honda estão vendo e dá a expectativa ser tão grande nessa nova geração do Honda Civic? A Honda inovou nesse carro agora. Ela está trazendo a linha Sport, com motorização 2.0, mecânica. Está trazendo também o Touring com 1.5 motor, motorização 1.5, com 173 cavalos. Turbinado esse carro, tá? Então, essas grandes novidades que eu qualifico e que enalteço no momento. O mercado de sedãs médios tem movimentado muito no Brasil. Apesar de toda a crise, as montadoras todas estão mudando os seus modelos. E a Honda não ficou para trás. E qual é essa expectativa mesmo? É porque em cima desse carro, do Civic, a expectativa era muito grande. Já estávamos esperando há bastante tempo, tá certo? Por isso que a lista de espera realmente tem crescido a cada dia. Eu estou ao lado de Paulo Roberto Júnior, o presidente do Grupo Imperial. Chegou, hein, Paulo? Chegou em boa hora, né? O momento que o país está vivendo. A Honda nos dá esse presente com o lançamento do Civic Geração 10. Com tudo que tem de mais moderno e tecnológico que está nesse carro. E motorizações para lá de especiais, 1.5 turbo? Essa motorização 1.5 turbo é uma inovação da Honda. Ela começa a investir no país com essa motorização. Um motor que tem mais potência, 173 cavalos e é mais econômico. Esse carro hoje vai conseguir ser mais econômico do que 2.0, de 150 cavalos. Paulo, um lançamento desse, com o tamanho da expectativa do mercado brasileiro, do consumidor, ajuda a Honda a superar toda essa fase difícil do mercado brasileiro? Ajuda sim. O Brasil não está vivendo uma das melhores fases. E nada como um lançamento nesse momento para reaquecer as vendas e começar a retomar a economia. E como é que está o Grupo Imperial Honda na Bahia, onde vocês estão atuando de um modo geral? Está muito bem. O mercado automobilístico hoje, ele vem com uma queda de em torno de 25%. A Honda no Brasil, ela está registrando uma queda de 15%. O Grupo Imperial em Salvador, ela hoje está registrando uma queda de menos de 5%. Então, ela está conseguindo superar as expectativas. Isso é vitória. Porque realmente o mercado está muito difícil. E quem conseguir sobreviver neste momento, está bem para 2017. Vai sair na frente, com certeza. Quem se preparar, se estruturar para esse momento, quando virar o mercado, já vai estar com a vantagem. Parabéns e boa sorte. Muito obrigado. Moto na estrada para acompanhar o Festival de Inverno em Conquista. Essa foi a programação da galera do Clube da Harley Davidson. A turma estava animada, hein, para a aventura. Dá só uma olhada. Pois é, Daiane, hoje o banho motor está cheio de adrenalina. Hoje nós viemos conversar com integrantes do Clube da Harley Davidson da Bahia, que vão curtir um passeio até Vitória da Conquista. Esses são os integrantes do Clube da Harley Davidson da Bahia. Aqui está Paulo Cunha, James e Glauber. Paulo, o clube vai fazer uma viagem, né, o Festival de Inverno. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso. O nosso clube é um clube de amigos. É o mais antigo aqui da Bahia e de dois meses, três meses, nós fazemos uns passeios mais longos. E dessa vez vamos para o Festival de Inverno de Conquista. Vamos com nossas esposas e basicamente vamos com um pelotão de 19 motos. Vai ser um passeio muito interessante, mais dois carros de apoio. Isso vai ser, sempre faz parte da nossa programação, esse tipo de viagens. Quais são as cidades pelas quais vocês vão passar? Nós vamos sair daqui, café da manhã em Amélia Rodrigues, que é obrigatório. Depois nós vamos para Santo Antônio de Jesus e lá nós vamos pegar o Vale de Aquiriçá, que é um passeio muito gostoso porque raleiro não gosta de chegar logo. A gente gosta de curtir a estrada. Então nós vamos pegar todo esse Vale de Aquiriçá, que é um vale muito bonito, vamos chegar até Jiquié. De Jiquié direto então pela 116 até Conquista. James, como é que a pessoa, se ela quiser participar do clube, o que é que ela tem que fazer? Primeiro tem um rally. Depois você tem que ser apresentado por um dos integrantes do clube. E aí você vai ficar numa experiência, vai viajar, vai nos encontros de quinta-feira ou de sábado. E vai ter toda a adaptação. E se os dois gostarem, aí você torna o afetivo do grupo. Glauber, como é que funciona a formação? Já que são 19 modos, como é que vocês se organizam na hora que forem sair, na hora que forem pegar a estrada? Olha bem, nós temos, na verdade, os Old Captains, que são aqueles líderes que vão na frente do comboio. E nós temos os Ferroiros também, que são aqueles motociclistas que vão por último no comboio. Que a gente se comunica para poder manter o grupo em segurança. Quando a gente tem um grupo muito grande como esse, é aconselhável a gente dividir o grupo. No caso, nós vamos em 19 motos. Vamos fazer dois grupos. Um grupo com 10 motos, um grupo com 9 motos. Para que a gente possa diminuir essa quantidade de motos na estrada. Porque nós também temos carros na estrada, caminhões, que também precisam transitar na via. Então, para manter a segurança do grupo, a gente diminui o comboio. Que a comunicação também fica mais fácil. Os sinais também nem chegam. Porque o sinal que o Old Captains faz lá na frente, tem que chegar lá no ferroiro, lá atrás. Porque existem hoje três cursos que o CHD fazia, antes da loja chegar, que o ROG hoje faz. Você tem o RAI-D1, o RAI-D2 e tem o curso de Road Capital. Que é para justamente estar habilitado para você conduzir um grupo com segurança em uma viagem. Nós sentimos a estrada a nossa casa. Somos muito bem vistos, muito bem recepcionados. E retribuímos também com a boa pilotagem. E outra coisa também que nós fazemos sempre, filmamos nossas viagens. E depois editamos, fazemos tudo bem amadoristicamente. Amadoristicamente, mas fazemos uns filmes legais, com uma boa música. E serve de recordação para os outros que vêm depois de nós aí. Terem a ideia do que era o nosso clube na nossa época. Vamos saber agora quais foram os vencedores do Prêmio Maior Valor de Revenda Veículos Comerciais no evento da Autoinforme, em parceria com a Frotensia e a Texto Final de Comunicação. Muitas novidades, dá uma olhada. Os veículos comerciais carregam o Brasil nas costas. Hoje, circulam pelas nossas estradas e cidades mais de 6 milhões de unidades, entre caminhões e utilitários de carga. São importantes ferramentas de trabalho. Por isso, ao investir nesse tipo de veículo, o frotista ou o motorista autônomo precisa ter segurança de que vai fazer um bom negócio, com um produto confiável e que não vai perder muito o valor na hora da revenda. Com base no estudo de depreciação de veículos, a agência Autoinforme, em parceria com a editora Frota e a Texto Final, criou o Prêmio Maior Valor de Revenda a Veículos Comerciais. Esse prêmio tem um grande valor porque ele tem uma visão bastante objetiva. Quem ganha esse prêmio são as próprias montadoras que fazem o seu papel de um trabalho de pós-venda bem feito, um trabalho de mercado secundário. Era perfeito isso aqui para caminhões porque o transportador necessita, é um dado fundamental na hora da compra. Ele quer saber se aquele caminhão que ele está comprando, se aquele utilitário vai ter um bom valor de revenda porque isso é importante para o negócio dele. Realizado na belíssima sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região, Sede CESP, esta segunda edição do evento contou com a presença dos principais dirigentes da indústria, que falaram da importância do prêmio, do consumidor e para o mercado em geral. Isso comprova que o mercado não só compra um veículo novo, ele demonstra também que o mercado tem boa aceitação para o veículo usado e semi-usado. Para chegar ao índice de depreciação, foram comparados o preço do veículo comercial zero quilômetro no primeiro quadrimestre de 2013 com o preço do mesmo veículo no primeiro quadrimestre de 2016, ou seja, após três anos de uso. Nós fizemos um prazo de três anos para dar uma ideia para o consumidor de quanto ele vai perder. E perde muito pouco, a gente está percebendo que o mercado de caminhões está bem valorizado, o campeão geral teve uma depreciação de 14,5% em três anos de uso, é muito pouco. Diversas marcas e modelos foram premiados. Um destaque para a Mercedes-Benz, que ficou com um troféu de campeão geral nos dois segmentos. Entre os utilitários de carga, com a Sprinter Van, na categoria Minibus, que desvalorizou apenas 15,9% no período. E com um caminhão leve, Sprinter 415, que perdeu apenas 14,5% do valor após três anos de uso. Nós já estamos construindo a história dentro desse segmento, desde 1994, quando nós introduzimos o primeiro veículo aqui no mercado brasileiro para esse segmento, o MB 180. Em 1997, introduzimos a Sprinter. Então, já com quase 20 anos de mercado, o que a gente vê, na realidade, é tudo aquilo que a gente coloca à disposição, em termos de qualidade e tecnologia dentro do nosso produto, a gente vê reconhecido agora. O prêmio Maior Valor de Revenda Autoinforme teve ainda um importante apoio da Cummins, maior fabricante independente de motores diesel e componentes. Apesar de ser uma empresa fabricante de motores, ela está presente no segmento de componentes, com uma força muito grande e atuando muito perto dos seus clientes finais, que são os frotistas. Paralelamente, é muito importante para nós, junto ao SETSESP, ser reconhecido como uma empresa fornecedora de serviços, porque a Cummins, hoje, tem a maior rede de distribuição de produtos e serviços para motores diesel no Brasil. Confira agora a lista dos veículos de carga que menos perderam valor de mercado após três anos de uso e o índice de desvalorização no período. Esse prêmio vai se consolidando cada vez mais como uma referência no setor, pelo profissionalismo, pela forma criteriosa como ele é conduzido. Para nós da Volvo, é um reconhecimento importante, porque traduz a qualidade do nosso produto, traduz a rentabilidade que esse produto deixa para os nossos clientes e eu tenho certeza que também é muito importante para os nossos clientes, que vão valorizá-lo e vão procurar esse indicador como uma referência na hora de fazer negócio. Para o mercado e para os clientes, a oportunidade de verificar realmente quais são as marcas confiáveis, quais são as marcas que estão trabalhando, de acordo com as suas necessidades, que estão entregando aquilo que ele realmente precisa em termos de valor de revenda, que é um ponto, como eu comentei, extremamente importante na conta do custo operacional de toda a vida do produto. O próximo prêmio maior valor de revenda autoinforme será em outubro, quando serão revelados os carros mais valorizados do Brasil. Vamos dar agora um pulinho no Rio Grande do Sul, onde a galera da General Motors do Brasil comemorou a produção de 3 milhões de carros na fábrica de Gravataí. Parabéns ao time da GM! O complexo industrial da GM em Gravataí acaba de comemorar 16 anos de atividades e a marca de 3 milhões de veículos produzidos, atingida por o Onyx Active, a mais recente novidade da companhia no mercado nacional. Inaugurado em 2000 com o conceito inovador por reunir os principais fornecedores próximos à linha de montagem numa espécie de condomínio industrial, o complexo de Gravataí serve desde então de referência para diversas companhias em todo o mundo. Atualmente, o complexo conta com 19 empresas e produz o Chevrolet Prisma e o Chevrolet Onyx. A dupla de veículos mais bem-sucedidos no mercado nacional na atualidade representa quase 10% de todos os emplacamentos do setor no país. O primeiro modelo feito na unidade da GM no Rio Grande do Sul, no entanto, foi o Celta, que seguiu em linha até o início de 2015, após 1,8 milhão de unidades produzidas. Neste 16 anos de existência, o complexo industrial passou por diversas expansões para poder acompanhar o processo de ampliação e modernização da linha Chevrolet. Entre as três fábricas de automóveis da GM no país, a de Gravataí foi a que mais rápido chegou à marca de 3 milhões de unidades. Em termos absolutos, no entanto, quem lidera é o complexo industrial de São Caetano do Sul, em São Paulo, com quase 6,5 milhões de unidades produzidas desde 1930. Gravataí também é a primeira fábrica de automóveis da GM a instalar-se fora do cinturão industrial de São Paulo, mudando definitivamente o perfil econômico da cidade do Rio Grande do Sul devido ao incremento do PIB, Produto Interno Bruto. Com foco na sustentabilidade, o complexo de Gravataí tornou-se o primeiro da companhia no país a reciclar 100% dos resíduos industriais gerados a partir de seu processo produtivo. Atenção, mulherada! Começaram as inscrições para o Rali do Batom. A prova mais charmosa do Rali baiano está marcada para o dia 29 de outubro. Corra para se inscrever, pois as vagas são limitadas, hein! As inscrições para a 24ª edição do Rali do Batom já estão abertas e começou a corrida para mais uma aventura no Rali mais charmoso da Bahia. A festa é das mulheres, mas os homens podem ir também. É bom lembrar que é obrigatória a presença de pelo menos uma mulher na dupla, mas as meninas podem correr nas categorias exclusivamente femininas. A competição está marcada para o dia 29 de outubro e vai reunir cerca de 200 duplas, numa aventura que é considerada uma das mais festivas do automobilismo brasileiro. As inscrições estão abertas exclusivamente pelo site oficial do evento, www.ralidobatom.com.br. Para se inscrever, a dupla precisa doar 40 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para 4 instituições que atendem crianças e idosos carentes. Sem exigir experiência em provas de Rali, a principal competição do automobilismo baiano abre inscrições em 7 categorias. As duplas que já disputam provas nacionais e que possuem experiência nesse tipo de prova, podem se inscrever nas categorias Graduados 4x4 ou Turismo 4x4, a depender do nível de experiência dos pilotos e navegadores. Mas as competidoras também podem fazer suas inscrições nas categorias Expedition 4x4 e Turismo 4x2, no caso de duplas mistas. Em caso de duplas exclusivamente femininas, as inscrições podem ser feitas nas categorias Batom 4x2 e Batom 4x4. Tem ainda a categoria Convidados para Imprensa e Personalidades, todos a bordo de carros da Chevrolet. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas continuamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook. E você é super bem-vindo, tá bom? Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. E eu tô aqui, te esperando. Tchauzinho! 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 Legenda Adriana Zanotto